Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado nós... O que nós fizemos? Ah sim, alguns Confidants. Mas também saímos com a Kassoumi pra poder experimentar óculos e foi incrível. E nesse episódio, diferente de muitos outros, faltando um dia para a mudança de coração do Karashiro, nós iremos... fazer mais alguns Confidants. Porém, dessa vez nós vamos começar usando um dos nossos Confidants já de início. Um que nós começamos agora há pouco e nós já vamos ter uma grande utilidade para ele. Que vai ser falar aqui com a Shihaya. Ainda de manhã, porque ela tem uma coisa pra nós. E se você estiver se perguntando, sim. Esse SMS é dela querendo nos chamar para cá. Então, olá Shihaya. Ah... Tem uma porção de desastres vindo na sua direção. Alguma coisa a ver com morte e... METE... Ah... Eu não consigo ver mais nada, mas... Você precisa tomar cuidado. Bem... Você quer ler o seu destino? Ah... Não o melhor jeito de dar boa tarde, mas... Tudo bem. Bom... Aqui logo no início do Confidantidade de Shihaya, nós já temos uma habilidade especial, que é o Lucky Reading. Que nos permite melhorar algum status que nós vamos melhorar ainda no dia de hoje. Então, por apenas 5 mil Iens, a bagatela de poder ver a Kawakami no dia, nós iremos aumentar o próximo status. Que iremos aumentar para o Joker. E... Ou melhor, Jack. Desculpa, não posso usar coach nomes aqui. Bom... Vocês sabem que eu quero aumentar o meu charme, porque nós queremos sair com a Takami ainda. Continuar o nosso conforto com ela. Então nós vamos aumentá-lo. E o próximo nível que eu fizer de charme, próxima vez que eu aumentar o charme, eu terei um bônus extra por ter feito isso com a Shihaya agora. E é bom, não gasta nem um pouco de tempo, nosso dinheiro de verdade é que é o tempo, ele é a pior coisa que nós não queremos gastar de jeito nenhum, Persona 5. Quanto a dinheiro, você não precisa se preocupar com isso, eu já disse isso mil vezes nesse jogo. E muito obrigado, Shihaya. Agora sim, eu posso me preocupar em aumentar os meus pontos, porque hoje, em específico, é um dia muito parado para os Confidants. Nós não precisamos nos preocupar em sair com alguém hoje, porque dificilmente terá alguém querendo sair com a gente. Então, pelo menos não de manhã, que é o horário que nós estamos agora, de tarde no caso. Então eu vou aumentar apenas os meus status, aumentar o meu charme, enquanto eu aumento um pouco no monólogo também. E... é, nós vamos comer aqui no dinner's. Olá, moça. Bem-vindo, posso pegar o seu pedido. Você pode. Nós iremos pedir o fruit tea, que é uma bebida nova que nós ouvimos aí o pessoal falando e nós nunca chegamos a experimentar. Teoricamente, ela aumenta o nosso charme, mas como nós estamos estudando, também vamos aumentar o nosso próprio knowledge aqui. Uau, você deve ser muito bom em estudar, porque você sabe girar o seu lápis aí com os dedos. Uau, incrível, Joker. Não foi bem isso que o Mono falou, mas... Tá quase lá, tá quase lá. Olha aí, aumentamos o nosso charme. E agora vamos aumentar um pouquinho também do nosso knowledge, porque, dinners, aumenta o knowledge, independente do que você faça. Ah, I'm back. Eu não resisto, cara. Me desculpa. O prazo é amanhã, não é? Nós vamos ficar bem. As fotos já foram apagadas. Não temos mais com o que temer para ele. Isso é, se o que ele disse é mesmo verdade. Hum, não diga coisas tão assustadoras. Nós não podemos relaxar agora. Talvez ele acabe sendo liberado pela polícia. Uau, é sério? Isso é, se eles não tiverem nenhuma prova concreta com uma confissão. Ah, mas a gente vai conseguir a confissão. Nós somos os Fatal Tears. Sim, tudo bem, então. Não temos com o que temer, só temos que esperar ele fazer o próximo movimento. A minha irmã já enviou uma mensagem dizendo que ela não vai estar em casa hoje, então, provavelmente, ela encontrou alguma coisa que está fazendo na polícia. Oh, então quer dizer que aconteceu mesmo? Ah, seria muita coincidência se não fosse verdade. Eu vou ficar acordado a noite inteira olhando o noticiário para descobrir. É, até parece. Você vai ficar jogando videogame. Bom, agora está de noite. Nós podemos fazer mais coisas no dia de hoje porque, como eu disse, de tarde é meio parado, mas de noite nós vamos aproveitar para chamar a Becky. Porque eu quero continuar o nosso confidence com ela a todo custo. Eu estou desesperado para poder aumentar isso logo. Então, é, Becky, por favor, venha logo. Oh, ela só está nos avisando sobre... Ah, entendi. Você entendeu o que eu disse na última vez, não foi? Você ainda vai me chamar. É claro que eu vou, eu tenho dinheiro de sobra e eu quero aumentar o meu confidence com você para poder me dar bem e... É... É importante, sabe? O confidence da Becky é um dos mais importantes de todos. Vocês têm que ter isso em mente. Se vocês quiserem completar a maioria dos confidence no seu playthrough, ou até mesmo todos eles, vocês vão querer completar o dela muito rápido. Coisas que eu não estou fazendo aqui, mas... É sério. Eu disse para você aquela história que era toda uma mentira sobre minha irmã. Que você só está sendo usada por dinheiro e tudo mais e... Ainda assim você me chama. Olha, você não está aqui para me poliçar sobre o quão simp eu sou, tá bom? Então... É... Eu... Eu acho divertido. Eu poderia muito ir com essa opção, cara, mas eu vou dizer que eu acho divertido. Min Jack Turner. Min Simp. Ah... Você é masoquista ou o quê? Não. Min Jack Turner. Min Simp. Você é um garoto bem estranho, sabe? E eu sou uma professora terrível também. E uma péssima empregada. E ainda assim, você escuta tudo o que eu tenho a dizer. Você é completo oposto de mim. E eu nem sequer ajudo os meus alunos no que eles precisam. O dinheiro é, na verdade, uma desculpa. Tinha um aluno chamado Takasei na escola que eu dava aula antes da Shujin. O Takasei era considerado um garoto problemático, com notas baixas e matando aulas de bastante. Então, eu fui ordenada a guiá-lo, ou melhor, fazer ele ser transferido para outra escola, se é que me entende. Mas quando eu o conheci, eu vi que ele não era tão problemático assim, no fim das contas. Na verdade, ele estava trabalhando em vários outros empregos para poder pagar as suas despesas. Seus parentes pegaram ele para tomar conta quando seus pais morreram. E ele teve que fazer dinheiro para poder pagar os seus custos. Ele não conseguia ir para a escola todos os dias, mas... Ele definitivamente era muito motivado para estudar. Foi por isso que eu decidi ser tutora dele. Depois que comecei a trabalhar com ele, suas notas melhoraram. Aos poucos, mas melhoraram. Mas então, estavam dizendo que eu estava errada em ajudar um certo estudante apenas, sozinho, ao invés de todos. Então, um rumor estranho começou a circular sobre delinquente juvenil. E, além disso, eu fui chamada para o escritório do diretor. Ele me ameaçou, dizendo que era para eu parar de ser a professora particular do Takasei. E você parou por acaso? Se eu ao menos tivesse seguido as minhas convicções. Mas eu... Eu fiquei com medo. Fiquei com medo de perder o meu emprego e... Com os rumores se espalhando sobre mim. Eu apenas... Parei de dar aula a ele. O Takasei estava no seu caminho para um dos seus empregos quando eu contei isso a ele. Naquele dia... Era a véspera de ano novo. E estava uma chuva intensa o dia inteiro. E... Ele morreu em um acidente de carro. Ele parecia tão deprimido quando... Eu disse aquilo a ele que pararia de dar aulas. Mas, então... Ele disse que não era nada demais porque... Ele tinha que trabalhar. Então... Eu não me senti tão mal. Se ao menos... Se ao menos eu tivesse mantido a minha promessa. Aquela missa... Não é sua culpa. O Takasei estava exausto de... Todas as aulas e trabalhos... Que ele estava tendo. Seus guardiões me culparam... Pelo acidente. Dizendo que era minha culpa por deixá-lo tão cansado. Então... Disseram que... Eles iam me processar e... Levar isso para a mídia. Eu não podia ser acusada por um crime. Eu não queria... Que isso afetasse a escola. Eu queria continuar dando aulas. Cursar o que custar. Então... Então eu decidi pagá-los como um pedido de desculpas. Para que eles não dissessem nada para ninguém. Cara... Isso está bem para você. Foi... A decisão que eu cheguei. Eu estava contra a parede. E eu estava sendo culpada todos os dias. Eu sei que... Pagar não vai trazê-lo de volta à vida, mas... O único jeito que eu posso... Pagar os meus pecados. Parece que os seus parentes estavam... Satisfeitos com isso. O nosso acordo. Você está vendo? É por isso que você não pode se envolver com alguém como eu. Eu tenho que manter distância... Para não machucar os outros. Então... Não se meta agora mais comigo. Eu vim aqui... Por motivos aleatórios... Ou pelo destino, mas... É melhor eu dizer adeus agora. Não. Quanto ao nosso acordo. Turner. Você não é mesmo do tipo que... Volta atrás, não é? Bom, eu acho que... Estamos nisso juntos agora. Já que você sabe toda a minha história, não é? É... Eu vou ver o que eu posso fazer... Quanto aos outros professores... Para te dar algum tempo livre... Nas aulas deles. Eu... Quero continuar a nossa relação. Tá legal. É hora da limpeza. Eu vou colocar mais energia do que o de costume hoje. Ei... Você está bem? Oh, céu. Esse quarto está tão empoeirado. Mesmo que eu limpe cada centímetro... Sempre que eu venho aqui. Bom... Eu acho que é tudo por você, mestre. Eu vou dar o melhor de mim. Uau. É tanta poeira. Isso já piorou ainda mais a minha tosse. Será que não é melhor derrubarmos isso daqui ao invés de limpá-lo? Ai, meu Deus. Olha só para mim. Esse é um charme nesse lugar. Então vamos mantê-lo assim, não é? É... Tá legal? É melhor eu ir. Muito obrigada. Eu vou estar esperando para você me chamar de novo, mestre. Tchau. Oh, você não é o meu mestre. Muito obrigada para eu me chamar hoje. Isso acaba comigo. Eu vou só falar normalmente, tá legal? Não tem por que eu ficar falando assim desse jeito com você. Falando nisso, eu queria te perguntar uma coisa já há um tempo. Você tem vivido nesse café já há bastante tempo, não é? Tem um cheiro de curry tão bom assim nesse lugar. Você costuma comer ele sempre? Ah... Você quer um pouco? Oh, então... Eu posso servir um para você. Imagina, eu posso cozinhar tudo o que você quiser como sua empregada. Com muito amor. Ah, que aí foi só uma piada, mas... Zéus... Eu adoraria um pouco de curry caseiro agora. É... Eu também. Desculpa. Eu... Não consigo parar de tossir. Testar o tom comparo ultimamente. Mas eu vou estar sempre pronta para o meu mestre quando ele me chamar. Ok, então. Não fique muito acordado até tão tarde. Boa noite. 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 Você viu o noticiário essa manhã falando sobre o cara lá da máfia que foi preso? Aparecemente alguém mandou um calling card pra ele e botou em toda Shibuya antes dele ser preso. Você lembra do caso do Kamoshida? Eles disseram que a mesma coisa aconteceu. Eles deixaram um montão de calling cards. Uma da Rumi também. Se eu não estou enganado. Oh, você acha que foram os Fatal Tiffs? Eu estou surpreso. Se forem. Porque eu não acredito que eles realmente roubam corações. É, a gente não rouba não. Tudo fácil. Não importa. Não importa o tempo que eles olhavam, mesmo a nossa organizada crime department não conseguiu encontrar Júnia Konashiro. E ainda ele simplesmente se tornou. Ele se tornou, até mesmo confessou todos os seus crimes. Os Fatal Tiffs. É um crime de manipular um coração de alguém? Depende das formas, sim. Ele está certo. Mesmo que alguém fazia que eles admitam seus atos e ajudam a fazer eles pagar por seus crimes? Eu espero que ela não tenha caído sob sua influência. Os fãs de fãs. Caramba! Agora, todos. Eu soube que o líder de uma organização criminosa causando pânico em Shibuya foi pego. Parece que nossos estudantes agora que sofreram vítimas deles podem respirar em paz. Eu sou grata pela polícia por terem pego ele. Mesmo que eles só sugerem fazer o seu trabalho. Fomos nós quem pegamos ele, dona. Falando nisso, Perp é uma xíria da polícia. Você deve ter ouvido já em algum lugar. Ela é a abreviação de Perpetrator. Falando nas estrelas, você consegue responder isso, Turner? Tem nada a ver com estrela, cara. Só porque é uma polícia. A soma dos ângulos aqui, nessa soma dos ângulos, nessa soma dos ângulos, nessa estrela aí, tá vendo? Dá um ângulo de 180 graus. Você sabe que formato é esse? Por favor, né, cara? Sai me perguntando. É um triângulo, né, minha filha? Certo, a resposta. Uau, a soma do interior dos ângulos de um triângulo vai sempre ser 180 graus. Duh. Esse é o momento que a Atlas questiona a inteligência da gente mais uma vez. E esse é o momento que eu upo o meu knowledge. Maravilha. Falando nisso, tem o rumor de que os Phantom Thieves foram quem pegaram o Kaneshiro. Não é rumor, é verdade? Então, é o Kaneshiro aí. Eu me lembro do seu nome... Do nome deles com o Madarami. E também do incidente que aconteceu em maio. Será isso só uma lenda urbana nova? Enfim. Por favor, se preparem para as provas que começaram na quarta. E não se distraiam com rumores assim. Parece que você conseguiu mudar o coração do Kaneshiro de verdade. Um monte de gente está falando sobre os Phantom Thieves agora também. É. Sem cerimônia, nem nada, nós conseguimos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, Makoto! Tchau, tchau! 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 Tchau, Tchau, tchau! 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 A partir de agora, eu vou pensar mais em ser eu mesma. É até um pouco aliviante. E o que você vai fazer agora? Você quer continuar com os Fiatontis? Essa é a minha intenção. Assumindo que não seria um problema. Bem, bem-vindo a bordo. Fala a verdade, seria um problema se você não ficasse conosco. Nós tínhamos que chamá-lo a você de qualquer jeito. Você foi bem conveniente para nós. Bem, então. Espero poder continuar ajudando todos vocês. É isso aí. Nós estamos indo bem recrutados com os Fiatontis. Nossa equipe já tá incrível, cara. E por falar incrível, eu tenho que sair com a Cat. Porém... Ah, Becky. Eu tenho que completar logo o conflito com ela também. Tá uma bagunça isso daqui. E por mais que eu me odeie muito, eu vou chamar a Becky. Eu sei, eu sei. Eu não quero encher esse dia de convidados com a Becky, mas... É pelo nosso próprio bem, pessoal. Vamos chamá-la. Eu tenho um menu especial para você hoje, mestre. Eu vou limpar em dobro a sua casa. Apera de limpar logo, cara. Só vamos acabar logo com isso, Becky. Eu não aguento mais. Eu preciso terminar logo isso. Vamos chamá-la. Eu não deveria chamá-la no lugar do A Cat. Eu sempre priorizaria o A Cat, mas nessa situação em específico, estando em nível tão baixo com a Becky, eu tenho que fazer isso. Eu vou correr o risco. Ah, quem? Por favor, me espere no seu quarto. Como sempre. Você ouviu a minha história no outro dia, não foi? Você sabe do meu segredo agora. E tem sido mais fácil me abrir para você, mesmo não ter contado isso para ninguém antes. E eu percebi que eu deveria fazer o meu serviço como empregada, para agradecer. Você tem que fazer como empregada para... Vale a pena o que eu estou pagando. Ah, desculpa. Eu preciso de uma pausa. Ah, não é melhor você ir para casa. Muito obrigada pela sua preocupação, mestre. Mas, meu Deus, eu estou no meu limite. Eu estou tão exausta. Eu estou derrotada. Eu não consigo parar de tossir. Ai, meu Deus. Eu fico preocupado com você. Você deveria ir para casa logo. Obrigada, mas... Eu não posso. Eu tenho que trabalhar. Ah, brincadeira. Eu vou só ficar aqui passando tempo. Digo, eu não tenho nada de melhor para fazer aqui do que não ficar com você. Eu não tenho nada para esconder mesmo. Agora, parando para pensar, eu fico feliz que você descobriu sobre o meu segredo de empregada. Mas, será que você vai ficar bem com toda essa poeira aqui no seu quarto? Você tem comido bem. Tem se alimentado bem. Precisa comer vegetais e... Parar de comer essas comidas instantâneas. Vitaminas são super importantes. Você vai... Cuidar de si mesmo, não vai? Eu acho que eu deveria dormir um pouco. Eu me sinto um pouco dolorida, sabe? Os parentes de Takaça disseram que... Eles precisam de mais dinheiro, então... Eu vou pedir para o meu chefe para me dar mais trabalhos. Eu tenho que implorar para ele. Cara, você tem certeza? Relaxa. Não tem que se preocupar comigo. Isso é até melhor agora que eu tenho alguém que sabe do que eu estou passando. E eu estou falando de você. Isso não é bom, cara. Mas, bem. Quem sou eu para falar alguma coisa de novo? Eu me mato também de trabalhar para poder fazer vídeo todo dia, então. O meu tempo acabou. Eu tenho que ir para o meu próximo serviço. Então, estou indo. Obrigada por usarem os nossos serviços. Olá, é você, mestre. Obrigada. Blá, blá, blá. Então, eu acho que... Finalmente eu pude ir ao médico e pegar alguns remédios para tosse. E olha, você... Precisa limpar a ventilação enquanto eu não estou por aí. Se você negligenciar coisas assim... Vai acabar doente como eu. Como você se sente, então? Quem? Eu? Ah, digo... Eu estou cansada, mas... Não tem nada novo. Meu Deus, relatable. Espera um minuto. Nós estávamos falando de você agora, mocinho. Não tente mudar o assunto. Ah, ou mais. Se você ficar doente... Eu vou estar ansiosa para tentar cuidar de você o tempo que for. Então, por favor, não se esqueça de me chamar. Ah, eu finalmente pude me livrar da tosse, mas... Agora eu estou cheio de dores de cabeça. Foi para horas como essa que eles inventaram os energéticos. Eu só tenho que tomar um e... Tudo vai passar. Ok, então. Até mais. Ai, meu Deus, que é o Akami. Você precisa mesmo descansar um pouco, cara. Igual a mim. Olha só, que soninho bom. Oh, oh. Não estou bom assim. Não se esqueça. Não se esqueça. Esse novo alí que você ganhou foi Makoto? Só me diga a verdade. Makoto... Isso é preposterous. Se você diz que o que você diz é verdade, foi Makoto também morreu de policiais quando você foi arrestado? Agora que eu penso sobre isso, ela começou a falar muito sobre a investigação da summer. E aí, você diz que o que você fez com a investigação da metaverse, além do Phantom Thieves? Esses palavras podem ser colocadas como você mudando o blameo para essa outra pessoa, você sabe. Mas por que você fabrica uma história tão elaborada e então muda o blameo em outro lugar? Há duas possibilidades. Ou você está tentando me confundir com suas mentiras, ou tudo que você está dizendo é verdade. Você está me dizendo a verdade desde o começo? Isso significa que você está colocando sua confiança em mim? Então, eu estou investigando um inimigo que roube os hearts. Muito bem. Não importa o que é absurdo que seja, eu vou reevaluar a minha stance em acreditar em você, por agora. Em volta de volta, falem a verdade e nada só a verdade. É uma verdade. É isso que é aceitável? Eu sou você. Você é eu. Você é eu. Você criou um novo vôo. Você será os voos da rebelião que romperão suas caixões de caixão. Com a birth da Judição, eu tenho obtido os voos de abençoamento que levarão a liberdade e no poder. Com a liberdade e no poder. Com a liberdade e no poder. Com a liberdade e no poder. Se você me disse que é verdade, então essa coisa da navação que você mencionou não funcionaria nesse caso. Como você os atingiu? Me diga tudo. E aí Com a liberdade e no poder. Com a liberdade e no poder. Se inscreva no canal e ative o sininho. Esse foi o que o staff recomendou para mim. O que esse printer vai fazer? Ele vai fazer, mas não é isso. Ok, eu vou passar por aí. Isso pode levar um tempo. Estou deixando a casa para você. Clique-se para mim se eu não voltar. Eu te dou um. O que um monte. E isso concluiu a última notícia sobre o suspeito Kanashiro. Esse caso é um resultado de ações de fãntome, mas o que você acha? Nós não sabemos seus métodos, mas eu acredito que eles são uma menace que vai afrontar esse país da lei. Esse grupo perigoso tampera com o coração de pessoas. Não é diferente do que o sangue. Eu entendo. Você está absolutamente correto. Eu me pergunto o que está acontecendo. Isso não aconteceu um pouco atrás também? Quem foi isso de novo? Você sabe, aquele famoso artista. Ah, o Matarame, foi isso? Eles punizaram essas pessoas malas, não eles? Os fantômes não estão à falta então. Isso pode ser verdade, mas... Você não acha assim também? Os fantômes não estão fazendo nada errado, são eles? Veja, mesmo ele diz que eles estão fazendo bem. Oh meu, olhe o tempo, provavelmente devemos ir para casa. Ah, você está certo. Obrigado pela bebida. Sim, eu recebi os relatos sobre o caso do Conashiro. Mas se achar que os fantômes possam tentar uma ideia absurda como reforma social. Você está certo. Eu não estou orgulhoso com o apoio público geral. Também tem o medo do Metaverse estar expostado com suas ações continuadas. Na verdade, tem uma contração que ele trouxe que parece útil. Isso significa ter que os fantômes destruir eles mesmos sem a nossa intervenção direita direita. Eu vou arrumar as coisas para que essas ocorres de descanso mental são as suas coisas. Ah, eu pensava bem. Eu tive um sentimento que era muito brutal para ser sua própria ideia. Mas, ainda assim, eu acho que você vai passar por tantos detalhes elaborados para destruir eles. As suas ações devem ser tão grande para você. Eu me desculpe com o que você está passando. Bem, então, eu vou desculpe isso rapidamente e colocá-lo atrás de nós. Sim, um grande emprego como reforma social é além de um grupo como os fantômes. E quem é melhor do que o próximo ministro do Primeiro, senhor? E aí, eu sou eu. Onde você está? O que você está fazendo? E aí, eu vou desculpe. Nós vamos voltar agora sobre o, você sabe o que. Até a próxima. O que é? Nós estamos aqui para conversar. Isso não é por isso que estamos aqui. Nós precisamos estudar para a finalização. Por que eu estou aqui também? Você é uma de nós agora, então, claro, você tem que nos ajudar. Nós estamos em problemas se você não ensinou, sabe? Você sabe? Até você está dizendo essas coisas? Vamos deixar esses caras. Eu não podia perguntar a última vez que eu estava aqui, mas o que é esse lugar? O restaurante não parece estar em perto. É onde esse cara vive. Ele tem circunstâncias complicadas. Nós podemos dizer sobre isso, certo? Na verdade, diga-se. Isso... isso é terrível. Eu e eu, e eu, e eu, são praticamente o mesmo. Eu quero dizer... Não é tão ruim como esse cara, mas é só algo que não podemos nos juntar. É por isso que todos nos tornamos fãs de fãs. Ei, não se esqueça de eu. Eu sei, eu sei. Nós somos todos parte da equipe. Por favor, Makoto, não há alguém que você não pode me enxergar? Tipo, um coração que você quer mudar? Isso é o segredo. Ah, há alguém assim. Você pode nos dizer, sabe? Você não tem que ser tão frio. Isso além disso, você tem alguma intenção de estudar para os exames? Não realmente. É bom se eu deixo então? Não, não, eu estou apenas brincando. Por favor, ensinamos. O que foi esse termo? É phobia, então é um medo de algum tipo. Eu acho que é um medo de espaços abertos. Você não ouve isso tão frequentemente. Deixe vocabulário e longas sentenças para mim. Eu adorando o gramado verdadeiro. Mesmo se estudarmos inglês, não é que vamos usar isso no futuro. Quando se trata de você, o seu japonês também é questionável. também. Ah, desculpa! Desculpa! Desculpa os sentimentos do escritor? O que ponto existe nisso? Não é impossível. Eu não posso lembrar todas essas formulias. Não há uma maneira boa de esclarecer? Por que não teremos uma desculpa? E esse foi o relatório de seguimento do suspeito Kaneshiro. Agora, Akechi-san. Esse caso é o resultado dos actions de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Mas, na verdade, isso é verdade? E com a qual a carta foi se derrubada de chamar, eu acredito que não há um erro. A questão é o que eles realmente fizeram. Se eles tamparam com o coração do suspeito, isso coloca dúvida sobre a autenticidade de qualquer confesão. Então então, por tampar com o coração, eles estão fabricando crimes que não existiam? Não podemos negar a possibilidade. Não há dúvida que eles estão expostando as injustiças escondidas na sociedade. Mas se isso é feito por afastar a lei, a sua forma de pensar é muito perigosa. Então, de certa forma, eles são outlaws. Sim, eles não são diferentes do que os criminosos que eles targetam. Isso não pode ser overlooked. Entendi. Entendi, meu ass! Por que a porra nós estamos sendo tratados como os malos? Apenas deixe-los dizer o que querem. Mais pessoas começam a entender que o que estamos fazendo é certo, afinal. Quando eu estou caminhando na cidade, eu ouço muita gente falando sobre nós também. E a forma está cheia de hype. Você acha que nós conseguimos isso grande? Não se preocupe sobre lidar com algum estrangeiro. Sabe para depois lidarmos com um objetivo maior. Só temos que tomar um objetivo maior, sim? Esse foi o plano do começo, de qualquer forma. É verdade. Talvez seja melhor se começarmos a pensar sobre isso. Eu acho que nós vamos encontrar um em não tempo. O vento está na nossa direção e tudo. Eu me sinto que não vamos perder nada agora. O que nós vamos decidir sobre isso eventualmente. Nós precisamos superar nossos exames primeiro. Agora então, o tempo está terminado. Vamos voltar para... Isso me lembra! A festa de celebração! Vamos fazer isso depois de exames? Sim, eu acredito. Então... Onde devemos ir? Eu me sinto que vou estudar melhor se eu tenho algo para olhar para. O último foi um buffet em um hotel. Nós não fomos em algum lugar desde que... Hum? Um buffet? Onde estaríamos bem? Ei, o que sobre as ferramentas? Um festival de ferramentas? Oh, sim! É aquela temporada, não é? Isso me parece bom para mim. É difícil ignorar um buffet, mas... Eu vou tomar as frutas do verão. Mas ainda, eu pedi que nós fiquemos durante o festival também. Vocês têm um ukada? Você vai usar um ukada? Não é um festival de ferramentas? Não é um festival de ferramentas? Você acha que também? Não é um festival de ferramentas? Não é um festival de ferramentas? Não é um festival de ferramentas? É. Vamos procurar um bom. O estudante vem primeiro, mas... Eu não vou deixar você se desculpar se você falasse qualquer deles. Estamos claros? Sim, senhora. Fogo de artifício e ukadas? Acho que já está nessa época do ano, não é? É... Finalmente! Ei! Tem um cara psicótico perigoso no blog que eu encontrei que ele não para de falar. Eu vou matar! Eu vou matar! Eu vou matar ele! E isso é tudo o que diz! Os tumores é de que... Ela vai matar o seu namorado! Meu Deus! Ahn... Tá tudo bem! Não, não tá! Isso é completamente o oposto de bem! Que ainda fica pior do que isso! Fala, Mishima! Fala! Parece que ela é um estudante da Shujin! Você sabe uma garota chamada Yume Keomogami? Ela está sempre perto da sala no segundo andar! Por favor! Você tem que fazer alguma coisa! Acho que as coisas fiquem piores ainda! Eu acho que é uma boa oportunidade para nós! A mudança do coração de Karateiro provavelmente abriu mais espaço no Mementos! Vamos ficar lá quando tivermos um tempo e falar com todo mundo no esconderijo! É! Vai demorar um pouquinho, mano! Mas nós liberamos coisas novas do Thief's Dem! E no próximo vídeo! Logo depois desse! Eu irei poder mostrar para vocês o que nós fizemos! Para os membros no caso, né? Porque... O episódio de Thief's Dem! É exclusivo para os membros! Nós vamos decorar as coisas lá! Fazer alguns desafios e tudo mais! Então... Se você puder! Vire membro! Isso me ajuda muito! E... Você ganha vídeos exclusivos de vez em quando! Bom! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado dele! No próximo episódio, a história vai finalmente progredir! Não que já não tenha progredido um pouco agora, mas... Tivemos algumas figuras novas aqui que apareceram e... Eu mal vejo a hora de vocês conhecerem essas pessoas! Ou essa pessoa! Ou essas pessoas! Ou essa... Enfim! Eu quero agradecer ao Gaspainer! A Panapop! Lomio Taquinha! Jordana Garcia! Konohen Da! Renamamiya! Kagu Sonokara! Joe Krakira! Henry Oliveira! Panquequinha! Light! Marcos! E o Mark! Por serem membros flutuos aqui no canal, pessoal! Muito obrigado! Obrigado também por assistir esse vídeo! E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal! Até lá!